Oi meus fofocos, minha amiga Katia, disse que tu quer desencarne os grudos do teu banheiro, eu digo que eu te passo a informação, aí ela foi e disse, tu vai precisar de álcool oxiginado volume 40 e de carbonato e sódio, aí eu disse, eu só tenho a de 10, ela disse a de 40 é mais forte, mas você usa o que tem, tá certo, aí ela foi e também disse assim, que é importante que você use máscara, aí eu disse, deixa de ver a data, que realmente, eu tô de máscara, a mistura do bicarbonato com água oxigenada, ele solta um gászinho, que seus olhos ficam ardendo e a respiração, não sei porque eu tava com a máscara, né, mas de hoje ele tá pra não arriscar, tá certo? Aí você vai fazer essa misturinha e vai colocar no seu banheiro, o meu banheiro tá imundo, ele parece banheiro de oficina, porque eu passo uma semana, sei lá, eu falava, é cansinho, deixa eu te dizer, porque todo mundo só toma banho, ninguém tem coragem nem de puxar a água, aí é meu protesto, só que esse protesto me lasca, me ferra e me prejudica, tá certo? Aí tipo assim, se você não vai comer não, vou não, isso é persistição, você vai precisar de duas colheres de bicarbonato e sódio, tu vai colocar, se tu for usar muito, se eu fosse usar para limpar o meu banheiro de verdade, de verdade, eu ia usar um quilo de bicarbonato, dez quilos de aço moriato, conseguiu traduzir, né? Aí, ou seja, fica tão assim, parecendo que vai comer, né, mas fica tão consigo comer não, porque tá ardendo meu olho. E aí, tipo assim, uma dica, não faça dentro de casa, faça assim, no terraço, numa coisa que tenha, que escorra o vento, escorra o vento, ele corre do português maravilhoso, obrigado, chiquinha, se tu rir, tu leva uma voadora, tá certo? Porque, eu tenho certeza que ela não vai rir não, porque ela é uma menina muito do velho, agora quem escorre o vento, eu nunca vi não. Aí, tipo assim, partiu o banheiro podre, misericórdia, Jesus Cristo. Eu ia usar os dois, mas eu vi que não precisava, e uma escova de dentro, ou escova de lavar roupa. Eu tenho essa escova aqui, que o marido dele é moderno, ele três, três meses, dois, dois meses, eu não mudo de escova, olha gente, olha que ceboseira, não é cebose? É, mas se me protege, porque eu digo, eu não vou lavar, eu não vou lavar, mas termino enferrando, porque acumula grudas, entendeu? Mas também porque durante o dia eu fico com o neto correndo, eu tenho que fazer almoço, que todo mundo almoça aí em casa, e de noite para ajudar o filho. Aí você deixa dois minutinhos, e pronto, morreu Maria Paréá. O banheiro da minha amiga, ela mostrou, foi jogo fácil, porque não estava tão imundo, tão ceboso igual esse, tá certo? O meu, como estava muito poluído, tinha que ser com muito oração de jejum, mas você que tem um banheiro que limpa, que tem toda aquela proteção de higiene, não vai sofrer não, o meu é porque está poluído, porque aqui é porque eu não mostrei o espelho do banheiro, não mostrei o restante, porque o povo vai ter uma vez, parece que eles passam, se entregam na mão, no banheiro, parece que ele estava fazendo tchucu-tchucu, sei lá o que. Aí, ou seja, vou passar só aqui, e o importante é ver que vocês usem luva, porque vocês sabem que a voz tem nada, né, se dá acesso com a mão, lasca. Digo isso porque eu estava com um cortezinho aqui, e fico ardendo. Ai gente, pera, meu Deus, deixa eu fazer isso com vocês não. Às vezes você quer se vingar do outro, de cima prejudicado é você, né, é aquele negócio, você quer queimar o outro, você pega o carvão e lasca a brasa, mas na verdade antes de você machucar o outro, você está machucando a você primeiro, porque para você pegar a brasa com fogo, tem que pegar você e passar adiante, né. Eu disse que eu não ia limpar o banheiro para punir deles, quem se ferrou? Eu, porque aqui vai ser outra pessoa que vai limpar, né. Ou seja, eu poderia ter evitado essa imunice, mas provavelmente eu tenho vocês que me dão dicas, vocês que são o pipoco de ovão, eu sou grata a Deus por esse carinho, eu sou grata. Eu tenho tanta dica que vocês dão, porque se eu fosse fazer, eu seria o pipoco de ovão, mas como eu sou genérica, aí já viu, né. Eu vou passar essa bochinha só para vocês verem que ameniza a feura. Eu não deixei nem 2 minutos, acho que eu deixei menos de 1, porque minha paciência é zero, minha vontade é logo de ver o resultado, tá certo? Não precisa usar violência, vá com delicadeza, romantismo, deixe para usar violência no filho, tá certo? E também tem essas coisinhas assim que vocês pensam que é grudo, tem uns que não é grudo, é cimento que já faz parte da família da cerâmica, que é que eu vou passar aqui? E aí 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 Tchau.